Carla Reis Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Toda vez que eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto, tá feliz, beija de língua E a gente só briga Briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Toda vez que eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Babi junto, tem assunto, tá feliz, beija de língua E a gente só briga Briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz Menos eu É a sofrência gostosa de carro a rei Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Toda vez que eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Todo casal que eu vejo Babi junto, tem assunto, tá feliz, beija de língua E a gente só briga Briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Toda vez que eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Babi junto, tem assunto, tá feliz, beija de língua E a gente só briga Briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz Menos eu A gente só briga, 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 briga A gente só briga, 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 briga Briga, 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 briga